E aí rapaziada, só me bem-vindo a mais um vídeo, não é não, Toi? Faz os estrangeiros, deixa o chão lá Tá nóis, se inscreve aí, ó O sol tá mei alto, a galera tá ali curtindo Vamos que vamos Fala gente, salve o dono Tá o Toizinho? Tô curtindo o pisadinho no hackeiro Tá ali, cabeça quadrada, DJ Bob Esponja Tá curtindo o pisadinho no hackeiro Flavinho, olha lá E aí Flavio, olha o tamanho É nóis Né nó, Toi? É nóis Se for de nóis, é nóis de novo Armaria Simbora Né nó, Toi? Abraço pros fãs, né Toi? Tá certo, é nóis Oi rapaziada, você que tá acompanhando o canal André, tem um canal no YouTube aí também Vocês podem tá seguindo ele aí É Minecraft, né? Canal de Minecraft E o que mais? Outros gameplays Outros gameplays Vou deixar o link no canal dele aí na descrição Vocês podem tá acompanhando ele aí, beleza rapaziada? É nóis Gera aí, ó Curtindo o vídeo aí, ó Só de boa, né não, Toi? Ó galera, aqui Cabeça quadrada Oferecimento Churrasqueiro.net Ó lá Comendo água Ó Jesus É isso aí rapaziada Toizinho Pedro Vini Oficial O fera Né, Toi? É nóis Arranca até pra mandar boi Galerinha ali, ó Só de boa, tomando banho É nóis Oi rapaziada Churrasqueira Eu tô por conta de Tonho Né, Tonho? É nóis Churrasqueira É isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrevam no canal Curte, comenta, compartilha Divulga pra toda a sua família Aqui tá o Juninho Rasta, meu brother Ele não tava nesse vídeo aí Na beira do Rio Porque ele tava na Glovilha 10 E não teve como ir, né? É isso aí rapaziada Quero mandar um salve aqui especial Pro meu parceiro Lala Lá do Bado Lala Tamo junto meu parceiro Que Deus te abençoe Você que tá sempre acompanhando a gente aí Divulgando o nosso canal Tamo junto É fã da gente aí, né É fã da gente É... O Tonho já mandou um abraço pra você também O Tonho tá ali no fundo Ali não tem como aparecer no vídeo Tô olhando a casa Mas é isso aí Você não queima É isso aí rapaziada Um abraço Rapaziada Você que é de Serra Tomás Você que é da Grupo Lano Quer tomar uma cervejinha gelada Estupidamente, geladamente Trincando É lá no Bado Lala Viu? Eu não sei o nome da rua Eu esqueci o nome da rua, velho A rua fica em frente ao Mercadão Da Feira da Agricultura Familiar É... Lá no... Na Rua do Poço, né? Rua do Poço No Rua do Poço Você pode pegar direto ali Você vai encontrar lá O Bado Lala Jogar aquela sinuquinha Tomar aquela cervejinha gelada Compre a sua cervejinha Eu não sei quanto é que tá a caixinha de cerveja Mas você vai ver o preço super bacana lá Tamo junto É nóis Um abraço E até a próxima Se Deus quiser Valeu rapaziada Tamo junto